A CIDADE NO BRASIL 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 Agora o que você quer fazer? Você faz o que? Você vai fazer isso? Isso está bem. Você não vai agir. Você vai agir, você vai agir. Você vai agir ao mar. Você vai agir. Você vai agir. Você vai agir? Você vai agir. A gente vai beber vidas de nuvem essas boas para nós. A gente vai ver tudo por isso. Eu vou fazer com a porta, e tudo bem? É isso aí. Eu vou fazer a casa. Tudo bem, tudo bem. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Que é a casa do meu quarto? Nós temos. Eu não sei. Eu não sei.